Fala rapaziada, eu tava aqui com o Tony Cruz da Colina com o Túlio Galáctico que puta que pariu, tá jogando pra caralho Andrei, menino Andrei Promessa é dívida Tá aqui presente Andrei, quantos anos você chegou aqui na colina? Cheguei aqui no Vasco aos 5 anos no futsal Tá gravando aqui Tá cobrando o cara? O amigo ali nem precisou fazer ele rir Cheguei aqui no Vasco Fui 5 anos no futsal Na verdade eu era da escolinha do Vasco e fui fazer um teste no futsal Aí passei, fui federado e fui seguindo meu caminho Mas tipo assim, tu chegou aqui com 5 anos Mas foi o que? Com vontade própria? Interesse da família? Sempre foi Vasco Filma nosso parceiro aqui, tá ajudando pra caralho a gente Filma ele Filma ele Salve, salve, salve Eu fui Eu jogava na escolinha lá perto de casa no Social Homes Clube Aí o treinador Falou que me destacava muito pra me procurar um clube Tipo que teria alguém Tipo que teria alguém Pra te encaminhar pro futebol já Pra me encaminhar pro futebol E um clube que poderia tipo assim Me ajudar a crescer nesse futebol que eu tinha muito talento Foi então que minha mãe começou a procurar Aí eu fui até anularia Só que anularia não tinha minha categoria Os caras mandaram vazar Perderam aí 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 eu vim aqui no Vasco Quem me aceitou aqui foi o Professor Marco Aurélio de 5 anos de idade Marco Aurélio e Rafael Aí ó Desde de novo aqui no Vasco aqui ó Esse aí ó Também um dos Que me conhece desde pequeno aqui no Vasco É E logo no meu primeiro ano quando cheguei no Vasco Eu já fui capitão Então assim, foi algo inexplicável no primeiro ano E já A responsabilidade Essa entrevista aumentou totalmente E aí fui seguindo o caminho até aí Hoje aí tô no Junior de Profissional Passei por todas as categorias aqui Dos Mamadeira até os Juniores E agora profissional O Motopo Com certeza Sempre buscando mais Preparação tipo assim Tu joga na base de boa Tira pelo profissional no passado se não me engano É muito diferente O clima é outro, é outra parada Cara sim, é diferente demais Da base pro profissional Por isso que tem aquela adaptação A... A subida assim tem que... A você vai ter Assim, paciência demais com alguns jogadores da base Porque o processo de maturação Pra alguns é rápido Pra outros demora um pouco mais e... Como eu disse, é muito diferente Eu sei É muito diferente e... É muito diferente, então alguns demoram mais Mas... Depois que você vai ficando lá Tu vai conhecendo as pessoas Vai pegando intimidade E... Volta o mesmo ritmo dos Juniores Volta o mesmo ritmo dos Juniores Tu vai conhecendo, tu vai soltando Tu vai se soltando e... Depois fica tranquilo Então... Nesse tempo todo que você falou que tem de Vasco É... De todos os títulos que tu já conquistou Qual foi o mais importante assim, mais marcante pra você? Acho que o mais marcante foi... O final do Sub 17 aqui, né? Aquele golzinho na final contra o Flamengo Que ali foi... Pra mim o mais marcante aqui dentro de São Januário Fazer um gol dentro... Dentro da colina... A casa do Vasco dentro do Caldeirão Foi muito importante pra mim Foi o título que eu tive mais... Foi o título que mais me marcou assim também E teve um no Sub 13 que nós fomos... Que nós fomos... Que nós fomos campeão mundial lá em Portugal É... Em cima do... Em cima do Sport nos pênaltis Tirando até o Paris Saint Germain na semifinal Esses dois foram os títulos mais marcantes aqui dentro do Vasco Ó... Demais Questão de seleção... Sub 20 que tu jogou também Sub 17 E até que tu fez mal golaço contra os Estados Unidos Porra... Gol de porra... Pusca! 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 É muito mais foda do que jogar no clube assim? Pusca! Assim... Acho que a seleção é um sonho de todo jogador É o auge de todo jogador E pra mim não é diferente E pra mim não é diferente Mas.. Jogar no meu clube é sempre uma honra D coração pra mim é algo assim... Muito gratificante Mas na seleção é sempre um sonho cara Quando eu vesti aquela camisa lilla Fazendo um gol na final com a fiery slaube Pusca! É um sonho de criança Sempre foi Sempre falei pro meu pai que meu sonho era pegar a seleção de base, e aquilo ali foi um sonho pra mim, fazer um gol na final contra os Estados Unidos. Não, nos Estados Unidos eu fiz o gol na final, a final do campeonato, e pra mim assim foi bastante marcante e gratificante. O jogador como referência, qual que tu tem? Hoje? Hoje em dia, pra mim, o cara que eu mais admiro no futebol é o Tony Cruz, é um cara que eu... Não tem jeito! É um cara que eu gosto muito de ver jogar, e pra mim é o meu fã hoje no futebol mundial. E tem aqui, esse daqui também, Fábio Raulê no filme, ele é meu ídolo, sou fã dele. E também admiro muito o Iniesta e o Moda, eles são uns caras assim, pra mim, fenomenal, que são da minha posição e que eu aprendo muito com eles. Tem alguma, você pega algum jogador como referência aqui no Vasco, ou já da profissional, já te deu algum conselho, algo parecido? Cara, quem dava muito conselho assim pra gente da base antes era o Luan, ele veio da base, ele passou por tudo isso que a gente tá passando, então, ele nos orientava muito, falando que era difícil, que ele demorou muito a subir profissional, que ele passou tempos sem jogar aqui, mas que era pra gente perseverar, continuar, que nossa hora ia chegar, nossa oportunidade ia chegar. Então, eu admiro assim muito o Luan mesmo, ele saindo daqui, mas é um cara que eu admiro muito, torço muito por ele. Torcemos, torcemos. Rapaziada, vamos às perguntas dos inscritos, Guilherme Figueiredo, porra, não, isso aqui não dá pra fazer, não. Só ler aqui. Deixa eu ver o que não tá escrito, primeira pergunta, cara. Não, essa daí vai comprometer. Vamos lá, Gabriel dos Santos Bezerra, o Vasco vai brigar pelo quê no Brasileiro? Andrei responde. Vamos lá, eu acho que o Vasco tem um grande time, assim, com o Milton Mente chegando agora, desenvolvendo o trabalho dele, eu acho que o Vasco pode brigar, assim, lá pela parte de cima da tabela, ele pode chegar na Libertadores, foi o trabalho do Milton, então. O Milton é um grande treinador e eu acho que ele vai fazer um grande trabalho aqui no Vasco, o Vasco vai surpreender muita gente no Brasileiro. Torçam contra, até gosto. Milton, já fica de exemplo aqui o cara. Vamos lá, Vinícius Barbosa, pelo que vem jogando, você se considera apto pra uma vaga na seleção, pede ele salvo pra Minas Gerais. Seleção o que, profissional? Pro, qualquer tipo, lá. Não especificou aqui não, mas... Assim, na profissional pra mim não dá não, tem Casemiro lá. Um dia, um dia. Um dia, quem sabe, jogando profissional, daqui um tempo tudo bem, mas... Se for da base, sim, acho que se tiver uma oportunidade, eu acho que eu tô apto, sim, estou preparado, treino, sim. Felipe Frutoso, pergunte se ele realmente é vascaíno desde pequeno e manda um salve pra galera. Minha primeira palavra, quando eu era bebê, foi vasca. Mentira, 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 mentira. Felipe, pergunte a minha mãe. Ela, tipo assim, meu pai me perguntava qual era o meu time, aí eu sempre falava, acho, acho. Minha mãe é vascaíno e tal, e... Pra mim, e se quiser eu botar ela pra gravar aí no canal, é verdade, eu sou vascaíno desde pequeno, desde o coração, não, tá aí não. Vamos lá. Depois pode mandar um beijo pra ela, também. Vamos lá, beijo. Andrei, você pretende jogar qual clube além do Vasco? Igor, CRVG? Cara, eu quero primeiro ganhar títulos aqui no Vasco, construir a história aqui. Tenho o sonho de um dia jogar na Libertadores e ser campeão, assim como... Nasci no ano que o Vasco foi campeão da Libertadores, então, acho que, pra mim, é um sonho ser campeão aqui do Vasco com a Libertadores, conquistar títulos de expressão aqui no Vasco, pra depois, quem sabe, ir pra Europa. E meu sonho de jogar na Europa é no Barcelona. Que é isso? Que é isso? Você vai escolher o clube errado, mano. Assim, eu gosto muito do Barça, é um clube que, desde pequeno, vai... Não tem jeito. Quem vai, Messi, os caras são bravos. O cara acabou de falar que, pô, uma das referências dele é o NEX, não é maluco? Tô nem curioso, meu fervor é fisico, tá juntando. Eu falei uma das referências, eu falei o principal. Mano, Galáxia. Chega aí, meu, cara. Aproveita e dá um salve, hein, meu. Dá um salve. Dá um salve pro canal aí, vira pra lá, dá um salve. Qual o nome? Desde 1998. Rapaz, já é de 1998. Tamo junto aí, ó. Tem visto com o parceiro Andrei? Quebra não, hein, filho. Tamo junto. Valeu. Vamos lá. E Irã Hansic, qual jogador experiente do grupo que dá mais conselho pra vocês que vêm da base, assim? Hoje em dia, cara, o Marcelo Madras é um cara que conversa bastante com a gente, da base. Ele sempre passa, tipo, tudo pra gente, dá conselhos pra gente de tudo. Fala que profissional é diferente da base, que a gente tem que construir coisas novas no profissional, que tudo que ficou na base ficou. E que a gente tem que ter paciência porque a gente tá subindo da base. É um cara, assim, é ser profissional como pessoa, Andrezinho, Nenê. Então, os caras que sempre dão conselho pra gente, nos ajudam muito e... São faras demais. Rodrigo Melo, gostaria de saber o que o Vasco representa pra ele como atleta e pessoa e quem é o seu amigo mais próximo dentro do clube? Assim, o Vasco pra mim, eu já respondi isso no Twitter, acho que vocês já viram, o Vasco pra mim é minha vida, porque eu tô aqui desde novo, cara. Então, eu vivo aqui desde os cinco anos, a chuva aí, ó. É chuva de merda, chuva de merda, chuva de merda, chuva de merda. Eu tô aqui desde cinco anos e minha trajetória sempre foi dentro desse clube. Eu almoçava, jantava, estudava, tudo aqui. Almoçava, jantava, tudo aqui. Então, eu passei mais tempo dentro do Vasco do que mesmo da minha própria casa. Então, o Vasco pra mim é minha vida. Eu vivi aqui dentro, é a minha segunda casa. Tá até a frente da primeira, mas é a minha segunda casa. Passa mais tempo aqui. Passa mais tempo aqui do que na minha própria casa, então... Pra mim, o Vasco é tudo, é minha vida. E espero fazer história aqui. Tem um parceiro mais próximo que serve pra balada do Coutinho hoje, né? Meu parceiro mais próximo? O cara é da igreja, mano. Pô, meus parceiros aqui, tipo, cara, eu conheço... Assim, eu não sou aquele cara que tem o parceirão mesmo, não, mas, pô, eu sou amigo de todos, mas tem uns caras que são brava, Alan, Pet. Só no passinho, Alan. Não, eu ouvi uma live, tu tinha acabado de fazer uma parada contigo, Alan dançando pra caralho, eu peguei isso, velho. Alan, Pet, são, tipo, uns caras que jogam comigo desde o Melão, que acabou de passar aqui o Melão, é irmãozão. Esse moleque que chegou aí, Denilson, agora, parceirão. Depois, Pet, pode dar um salão aqui pra ver. O Paulo Vito, Paulo Vito doideira. Quet, filho de idioma. Pô, tem muitos aí, cara, tem, tipo, se for parar pra colocar nomes aqui, eu vou deixar a gente de fora, podem até ficar chateados porque eu sou amigo de todos e tem grandes amigos aqui dentro do Vasco. É, tipo assim, cara, pra quem tá começando agora, qual o recado você fala pra quem tá correndo atrás de Sonny, ser jogador, assim? Qual mensagem você deixa aí, baseado na sua trajetória aí? Assim, eu deixo a mensagem pra, nos primeiros problemas que tiverem, nunca parar, nunca desistir, porque futebol, não parece não, mas futebol é difícil pra caraca e quem que tá começando agora e quer seguir esse caminho vai chegar em casa chorando muito e vai pensar em desistir, mas esse é o momento que você tem que ter força, lutar pelos teus sonhos, se é isso que você quer, se é isso que você quer buscar pra sua vida, se um dia você quer ser jogador de futebol, persevera até o fim, que com certeza, se Deus te dê o dom e as coisas vão acontecer. Show! Pô, tá valendo a parada? 2013, 2014, sofreu uma lesão de joelho pica, mano, porque ele até pensou e desistiu os caramba. Cara, como é que passa? A lesão ferra mesmo a cabeça da pessoa, tipo? Cara, é uma coisa que, tipo assim, quando se fala de cirurgia, todo mundo tem medo, né? Com certeza! Pô, e tipo, eu tinha 14 anos de idade, tava voando, tava jogando na categoria, assim, eu tinha 14 anos, tava jogando na de 15 e eu era titular, na época tendo convocação pra seleção, eu era, tipo, um dos favoritos pra pegar de volante e no último jogo do ano, foi o último jogo do ano, não tinha mais pretensão de nada, eu acho que já tava eliminado do Carioca, porque a gente tinha ido mal, chegou em todas as finais do campeonato isso aqui e, tipo, deixou o Carioca de lado, aí, na verdade, a taça, o segundo turno do Carioca, aí, no último jogo eu já era eliminado, não tinha mais coisa, a gente foi jogar contra o Flamengo Xerém, aí eu fui subir pra cabecear com o Gerso, que era do Flamengo Xerém, que tá na Roma hoje, eu subi pra cabecear e quando eu caí, tipo, o Zlatan Ibrahimovic, virei o joelho, aí rompi o ligamento cruzado, aí tive que ficar seis meses afastado, seis meses fora do, seis meses fora dos gramados e quando eu recebi a notícia, tipo, porque o médico jogou aquela água milagrosa, aí eu voltei pra correr, só que quando eu virei, cara, como o ligamento tá rompido e esse é o ligamento do chute e o que quando você corre, para, tipo, amortecedor, aí, quando eu fui virar, parecia no caute, que eu virei assim, já caindo direto, porque não tinha força na coisa, aí eu fui fazer o exame, aí no exame deu, que eu tinha rompido o ligamento cruzado, tava com a lesão no ministro, só que aí eu fui saber só três dias depois, tava lá, o treinário em Taguaí, aí o cara chegou, pô, tu vai ter que operar o joelho, tu vai romper o ligamento, aí, tipo, tu recebe aquela notícia, pô, operar, com quatorze anos de idade, tu falou, pronto, tu pensou logo na hora, acabou pra mim, né, futebol acabou pra mim, não tem jeito, na hora bate aquele desânimo, pô, chorei pra caraca quando eu recebi a notícia, liguei pro meu pai, aí, mas meu pai, tipo, nesse momento assim, foi um, acho que o momento mais difícil da minha carreira foi o momento que minha família mais esteve do meu lado, me apoiando, foi o momento que eu mais, assim, pensei em desistir de verdade, porque é difícil demais, cara, tu passar por uma lesão e depois tu voltar a jogar, vi muitos amigos aqui que não conseguiram voltar e muitos falavam pra mim que eu não ia voltar, que eu não ia ser mais o mesmo, que era pra mim parar de jogar bola, estudar, meu pai, então, ouviu isso direto quando eu tava lesionado e chegava em casa chorando, não sabia nunca que ia voltar, aí, pra completar, aí voltei dessa lesão e três meses depois, masquei o joelho de novo, aí, só que foi o ministro, o ministro foi parar aqui, do lado, a maior opção, aí, aí essa hora, essa aí, eu falei, agora já deu pra mim, acho que agora acabou pra mim. Na terceira, eu vou pedir música? Na terceira, aí, tipo, tratei essa, essa é menos de seis meses, essa é, acho que é dois meses, tu volta, aí no primeiro jogo que eu voltei, eu, contra o Botafogo, dentro do Caio Martins, pô, cara, tipo assim, é difícil tu voltar depois da lesão, tu parece um Robocop, só o tempo mesmo pra tu... Meio com receio de ir, né? Porque tu tem medo de, eu tinha medo de subir na cabeça, tinha medo de girar, de apoiar na perna, que é fogo, aí, no primeiro jogo, foi contra o Botafogo, depois da lesão, voltei, aí... Voltei, e no primeiro jogo, eu fiz o gol contra o Botafogo, entrei em segundo tempo, o jogo tava 1x0 a gente, eu entrei, e no primeiro toque na bola, eu fiz o gol, então... E, tipo, o primeiro toque na bola, quando eu olhei pra torcida, a torcida toda tava chorando, porque, tipo, eu fiquei nove meses parado, quando eu li pra torcida, de joelho, de joelho, irmão! Contra esse irmão ali, ó, aconteceu o bato ali, ele tava lá de novo, tava no Botafogo, e, cara, assim, foi bastante emocionante esse momento, e eu li pra torcida, todo mundo chorando, comecei a chorar dentro de campo, e foi... E no outro jogo também, ó, dois jogos seguidos, no outro era contra o Fluminense, eu entrei, no segundo tempo de novo, fiz o gol. Assim, foi algo... É estrela, né? Marcante, é estrela. Tá brincando, hein? Mandei botar uma roupa, e ele entra em campo, cara. Mas, como eu disse, aqui no Vasco, a história é muito grande, e, como é que eu valorizo muito isso, porque, construí minha história aqui, e quero construir muito mais, né? É, cara, eu queria perguntar, assim, porque, tipo, assim, ontem a torcida encheu, fez a nossa, fez a parte, qual é a import... Qual é a import... Qual é, cara? Foi logo, apareceu em canal aí, com meu, a audiência do caralho, tá bom? Tipo assim, cara, que a torcida ontem fez a parte, encheu, o time acabou ganhando. Qual a importância da torcida, assim, e, tipo assim, qual o recado que você deixa, assim, pra eles terem um pouco mais de paciência com vocês que estão subindo agora, saber a hora certa de cobrar, entendeu? A importância da torcida dentro do campo, vocês que estão dentro do campo, qual a importância da torcida? Cara, pra gente que tá dentro do campo, quando a gente olha pra arquibancada e vê esse estádio aqui cheio, é algo, assim, inexplicável. Tu vê a torcida apoiando, indo junto com a gente, isso não dá mais vontade, mais guard, entrada, carrinho, ou lotar pelo Vasco. Porque, cara, a torcida do Vasco, assim, é algo... Quando... Não, mas peraí, da vida é da tua. Não, da minha. Tocou meu coração. Quando você vê, tu olha pra São Januário... Tu olha pra arquibancada e vê isso aqui lotado, cara. Ontem eu tava aqui, agora é mais um dos torcedores aqui e eu vi esse estádio aqui lotado, cara. É de arrepiar. Tu vê a torcida do Vasco cantando, cara. É uma emoção que dá vontade de tu entrar em campo, cara, dar carrinho. E a torcida do Vasco vai ser muito importante nesse brasileiro. Se todos os jogos aqui dentro de São Januário, tu se deixe e nos apoiar como fizeram aqui contra o Bahia, eu tenho certeza que faremos um grande campeonato se vamos bregar lá em cima. E a torcida é muito importante pra gente. Continuem nos apoiando que vamos chegar longe e precisamos de vocês mais do que nunca. E agora do... Ah, não. A paciência com o pessoal que sobe da base. Ah, é verdade. Assim, espero que vocês tenham... Calma aí, cara. Espero que vocês tenham bastante paciência com a gente porque esse processo de subida é muito difícil e pra alguns demoram mais, pra outros é mais rápido, como o caso do DG aí. Entrou, fez gol, hoje é ídolo da torcida. Um parceiro. Então, eu espero que vocês tenham paciência com a gente e a gente vai dar muita alegria pra vocês ainda. É só com o tempo. Nós trabalhamos muito pra isso. Sabemos que é difícil o processo de subida, mas tenha paciência porque todos que subiram aí tem bastante talento. Todos que subiram tem capacidade, se destacaram na base e vão dar muitas alegrias pra torcida vascaim. Eu ia completar a parte da importância da torcida dentro de casa, mas a gente tem que botar também, falar, porque vasca é gigante, né? Tem torcida em todos os lugares, então, torcida, vascaína, temos Capoeira, não só aqui dentro de São Januário. Mas em todos os lugares que vocês são muito importantes, como eu disse, e o Vasco é um clube gigante, tem uma história fenomenal, gigantesca, e tem torcida em tudo que é lugar, então, nos apoiem pelo Brasil todo aí, nesse brasileiro que precisamos de vocês. Aí, rapaziada, se inscreve no canal aí, em 1898, curte, compartilha, comenta, dá aquela audiência lá pra gente aí. Não tem jeito, não tem jeito, chuva de merda. É, não é chuva de merda. Não tem jeito. Olhem aí o vídeo no canal, tá maneirassa, e vamos, chuva de like também aí. Chuva de tudo. Chuva de tudo aí, disse aí. Não tem jeito. Não tem jeito. Pá! Alô, galera, que goste do nosso canal! Galera, isso aqui foi o entrevista com o Andrei. O cara, pô, humilde, gente, boa pra caramba, respondeu tudo sem hesitar nenhuma vez. O cara, foda demais. Atenção? Atenção total, falou com a gente do começo ao fim, tipo, nunca inovou ninguém. Nada é uma parada de, pô, tem que ir embora, tem que ir embora, não sei o que. É, o cara é raiz, mano. Deu maior atenção pra gente. Se vocês gostarem da entrevista, curte esse vídeo aqui, pelo amor de Deus, inscritos. Se chegar a 2 mil, a gente vai correr atrás de alguém muito pica, assim como Andrei, pra poder fazer entrevista pra gente também. Então, tipo, chegar a 2 mil likes, vai ser foda demais. E agradecendo que esse vídeo aqui vai sair quando tiver 10 mil inscritos, muito obrigado pelos 10 mil inscritos, vocês são ímpar pra gente. Obrigado. 10k é só, né, velho? Novidades tá vindo, 10k. Tá vindo novidade, tá vindo novidade aí. Deus quiser. Vai ser lançado. Tudo no seu tempo, pode atrasar um pouquinho, mas deu 10k já tá em processo pra lançar. Porque o canal cumpre. Promete, demora, mas cumpre. Não tem jeito. É isso, rapaziada. Deixa o like. Galera, lembrando, deixa aquele like maroto, comenta no vídeo, chegando a 2 mil, quem vocês gostariam que a gente se entrevistasse que a gente vai tentar. É difícil. Tentar. 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 Vamos tentar. Tentar. Porra, bota alguém um pouco mais fácil aí pra... É, bota um roupeiro, sei lá, velho. Beleza? Não tem jeito. É isso, deixa o like, curta, se inscreva e compartilha. Tchau. Bora.